Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vou partilhar com vocês algumas dicas e hábitos que eu tenho implementado na minha rotina de quarentena de forma a deixar-me mais motivada e pronta para mais um dia de trabalho. Sei que não tem sido fácil para muitos de nós, principalmente pessoal que trabalha num meio mais criativo, conseguir motivar-se e ter aqui algumas ferramentas para nos ajudar a ter o nosso nível de produtividade e de motivação para fazer as coisas e por isso eu tenho aplicado aqui pequeninas coisas e pequeninos padrões que eu também tenho vindo a seguir de forma a conseguir cumprir os meus objetivos semanais e queria passar-vos também esses inputs porque acho que é muito importante e eu própria já procurei este tipo de conteúdos porque tem sido realmente por vezes complicado gerir não só o trabalho profissional como o pessoal e ainda tudo aquilo que está em nosso redor, tem sido baseado em pequeninas coisas que eu tenho vindo a alterar na minha rotina e espero que também melhore a vossa de alguma forma, por isso sem mais demoras vamos então começar. Uma das coisas que realmente me tem ajudado muito é concluir pequenas tarefas logo de manhã e tentar fazer uma tarefa no espaço de 20, 30 minutos logo quando acordo, portanto seja fazer a cama, seja organizar algum espaço da casa ou até mesmo fazer simplesmente o pequeno almoço, eu acho que dá um boost exatamente para nós começarmos a arriscar algumas coisas da nossa checklist diária. Eu gosto de ir monitorizando tudo aquilo que eu vou fazer durante o dia e isso está incluído na outra dica que eu vos vou dar a seguir mas essa primeira tarefa concluída nas primeiras horas que eu acordo, nos primeiros minutos que eu acordo realmente ajuda-me a ter mais motivação para continuar. Segundo ponto super importante e eu sei que algumas pessoas gostam de fazer à noite mas eu pessoalmente, na quarentena não há hipótese pessoal, eu gosto mesmo de tomar banho de manhã porque me acordo, me desperta e ajuda-me também a criar motivação para me arranjar tal como se fosse todos os dias para o escritório. Eu hoje por exemplo estou aqui porque precisei de vir tratar de coisas da marca que não consigo tratar em casa mas muitas das vezes eu estou a trabalhar em home office. Como isto não acontece todos os dias, eu mesmo assim tento não perder a motivação e obviamente tomo o meu banho, mudo de roupa que acho que é super importante manter essa rotina mesmo que não saia de casa e assim já me sinto preparada porque quando estou de pijama eu sou sincera, eu não consigo funcionar a 100%, fico sempre com a sensação de que estou numa altura de relaxar e não de trabalhar e por isso eu faço sempre questão de mudar a minha roupa e não tentar cobrir-me com muitas mantas e muita coisa à minha volta porque isso realmente dá-me sono e acaba por puxar mais pela minha preguiça. O terceiro ponto, eu já tinha dado aqui uns pozinhos, mas é fazer uma tudulice diária e uma coisa que eu gosto sempre de fazer e que sinto que me ajuda também a preparar para o dia seguinte é fazê-la durante a noite ou então fazer logo de manhã cedinho quando estou a beber o meu café ou tomar uma pequena almoço. Não só é bom para nós organizarmos as nossas ideias como também visualmente é muito importante para o nosso cérebro perceber efetivamente que vai concluindo tarefas e acaba por ser uma satisfação, uma realização pessoal também. Muitas das vezes eu até faço isso, por exemplo, quando preciso fazer limpezas em casa ou arrumar algum espaço em específico, eu organizo mesmo tudo em lista e conforme vou concluindo vou fazendo os meus certinhos e é realmente fantástico o quão motivados vocês ficam em conseguir concluir todas as tarefas do vosso dia e dá-vos um senso de propósito e de realização muito bom e há muita gente a fazer isto durante o dia e que faz realmente toda a diferença. Inclusive eu tenho aqui a minha planner que foi uma coisa que eu comprei e que eu adoro ajuda-me realmente a organizar muito bem. Eu normalmente faço tudo através do Google Calendar no entanto tudo o que é tudo lixo eu gosto de ter em papel lá está mais uma vez para visualizar, para escrever, eu sinto que sou muito mais visual e portanto assim consigo organizar todo o meu dia colocar então todas as coisinhas a que me proponho a fazer se não cumprir ponho um X mesmo para saber que tenho que passar isso para o dia seguinte como também vou mais uma vez fazendo a minha checklist todos os dias coisas mais importantes eu coloco aqui nesta folhinha mas tenho todos os dias aqui organizados e para mim é muito muito importante para além obviamente da típica agenda. O quarto ponto que é super importante e eu sinto que há muito pouca gente a falar sobre este assunto é vocês medirem a vossa produtividade porque nem toda a gente é produtiva de manhã e eu sinto que existe um estigma muito grande em que pessoas que não madrugam pessoas que não trabalham muito de manhã são pessoas preguiçosas quando na verdade nós temos relógios biológicos completamente diferentes e relógios de produtividade também muito diferentes e eu sou-vos mesmo sincera desde que esta nova quarentena entrou eu sinto que sou muito mais produtiva durante o período da tarde e noite versus de manhã e eu sempre fui uma pessoa muito de manhãs acordo sempre bem disposta e com vontade de fazer muita coisa mas desde que esta quarentena começou que realmente eu sinto-me mais desmotivada e portanto aquilo que eu tento fazer é gerir as minhas atividades ou as tarefas que eu tenho para fazer durante o dia e as coisas mais leves e mais simples de concluir eu faço no período da manhã depois à tarde por exemplo acabo por gravar acabo por fazer atividades que requerem mais tempo como editar um vídeo por exemplo e isto acaba de certa forma por vos ajudar a também ganhar uma motivação extra para o vosso dia e para todas as tarefas mais árduas que vocês têm para fazer e na minha opinião acaba por resultar muito melhor porque eu durante algumas semanas andava a contrariar aqui o meu bichinho da produtividade à tarde e forçava-me imenso a fazer as coisas de manhã e as coisas não corriam bem eu sentia-me muito frustrada e realmente quando fiz este switch fez-se toda a diferença e acabo por ser uma pessoa muito mais bem resolvida comigo mesmo neste tema da produtividade portanto é ótimo e aconselho sem dúvida que vocês consigam rever o vosso padrão diário e perceber realmente quando é que vocês são mais produtivos obviamente se vocês tiverem esta flexibilidade no vosso trabalho que eu sei que nem toda a gente tem mas no meu caso que trabalho por conta própria e que sou eu que tenho que gerir o meu tempo que acaba por ser um bocadinho mais delicado porque não temos ali ninguém a pedir-nos para fazer certas coisas e eu sinto que nestes casos então é super importante vocês organizarem mesmo o vosso dia e terem este mindset de tentar decifrar aqui o vosso padrão a quinta dica é ótimo para quem trabalha sozinho e que neste momento também está em teletrabalho que é falar com pessoas e trocar ideias é tão muito tão importante pessoal e como vocês sabem o ser humano é super comunicativo e precisa de um senso de comunidade em prol de viver em equilíbrio e portanto isso foi um bocadinho retirado na quarentena e é super importante vocês continuarem a manter esses contactos e exatamente a trocarem ideias de trabalho não tem qualquer problema não vão para o fuxico malta tentem-se conter mas tirar ali uns 30 minutinhos para falar com alguém ao telefone pode ser com a vossa mãe pode ser com amigos pode ser com pessoas que trabalham com vocês até mesmo colegas de trabalho portanto eu acho que é super saudável e que acaba também por dar aqui um boost e olhar aqui o nosso belo cérebro e há ideias que realmente ficam presas na cabeça e que se não forem pensadas planeadas, estruturadas nem que seja numa pequena conversa podem ficar no papel portanto eu acho que é muito muito importante nós continuarmos a ter este exercício de trocar ideias e falarmos sobre o nosso trabalho e sobre aquilo que gostaríamos de fazer e a minha última dica que também tem sido crucial para eu também retirar aqui alguns maquinhos da minha cabeça é vocês não de serem demasiado duros com vocês se há um dia em que vocês não se estão a sentir tão motivados que não vos está a apetecer de certa forma ter o nível ou o índice de produtividade que vocês gostariam de ter porque eu sei que muita gente obviamente não pode simplesmente tirar o dia e esquecer o trabalho é um bocadinho aquela ideia que eu já vos tinha dito há bocado de vocês fazerem pequenas atividades de forma a que vocês sintam o propósito e a conclusão de cada uma delas versus vocês estarem um bocadinho inundados em várias coisas grandes que têm para fazer portanto se naquele dia vocês sentem que têm uma tarefa mais densa para concretizar tentem esmiuçar um bocadinho essa ideia tentem também beber o vosso cafezinho fazer uma pausazinha maior nesse dia porque é super importante vocês também sentirem que existe algum equilíbrio emocional na vossa vida é super importante para que vocês se sintam bem e plenos por isso treat yourself guys não se sintam mal se algum dia não correr a 100% porque ninguém tem dias perfeitos ok? por isso eu espero que estas dicas vos tenham realmente ajudado têm sido pequenas coisinhas que eu tenho implementado no meu dia-a-dia coisas bastante realistas eu tentei não fazer aqui muitos floreados porque acho que nesta situação não há mesmo necessidade disso acho que é importante nós sermos diretos concretos e concisos naquilo que pretendemos no nosso dia-a-dia principalmente para as pessoas que trabalham e que estudam que precisam mesmo ter metodologia e não desanimarem acho que estes hábitos são muito simples e muito fáceis de concretizar e acima de tudo importantes de serem relembrados e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenham um dia super iluminado fiquem em casa um grande grande beijinho em segurança também e vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 O que é isso?